Oi, amores do meu coração, tudo bem? Uma boa tarde a todos. E eu comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu vou enviar mais uma receita para as redes sociais, para o meu canal no YouTube. E agradecendo a todos por tudo, vocês sabem esse tudo. A receita hoje é broinha de milho. Um fubá bem fininho, fazendo com fubá bem fininho. E meu abraço hoje vai para a Cida Moreira Pereira de Pernambuco. Para todos os pernambucanos, enfim, para todos que me seguem nas redes sociais. Aquele beijo no coração de cada um de vocês. Tô feliz por demais. Ó, para a nossa broinha de milho, 250 gramas de fubá bem fininho. Tô fazendo com fubá, aquele fubá de mimoso. 250 gramas de farinha de trigo. Uma pitada de sal. Nem leite não vai nessa broinha. E 200 gramas de açúcar. Uma colher de fermento químico para bolo. Uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Então vamos colocar aqui, ó. 250 gramas de fubá. 250 gramas de farinha de trigo. Dois ovos inteiros. Um grande, outro pequeno. Porque eu tenho outro aqui, ó. Às vezes vai precisar, porque é amassado só com ovo. E 150 gramas de manteiga. Vocês sabem que eu estou usando manteiga sem sal, né? Então agora é só eu começar a misturar os ingredientes. Se faltar, para fazer as broinhas, eu vou colocar mais o ovo. O outro ovo, tá bom? Então eu vou colocar a mão aqui na massa e volto com vocês, amores. Olha, gente linda. Eu coloquei mais um ovo, viu? Amassado só com ovos. Eu coloquei três ovos. Dois pequenos e um grande. Olha que linda que ficou a massa, ó. 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 Agora, o que que eu fiz? Eu peguei a untada com um pouco de farinha de trigo. Eu untei com manteiga e coloquei farinha de trigo e fubá. Peneirei farinha de trigo e fubá. Eu tô fazendo com fubá mimoso, moinho de água. Moinho d'água. Então vocês, vocês fazem o fubá bem fininho. Boleando assim, ó. Ó. Não vamos fazer ela chate, não. Bolear assim, ó. Fazer bolinha, ó. Coloca longe uma da outra, porque elas vão crescer. E o forno já está ligado, é... Eu vou ligar em 200 graus, só que eu vou ligar as três temperaturas. Porque o meu forno tem três temperaturas. Vocês já sabem. Ou eu coloquei a grade na parte de cima. Olha que lindeza. Olha, gente, coisa mais fácil. Ó. Põe distância longe uma da outra, assim, ó. Porque elas vão crescer. Olha, gente, nem gruda na mão. Olha. Não precisa de leite. Olha que lindeza vai ficar a nossa broinha. Olha. Broinha de fubá. Broinha de milho, né? Olha. Então vamos colocar longe uma da outra, pra elas ficarem bem bonitas. Ó. Ó. As bolinhas, ó. Então eu vou fazendo as broinha. E já eu volto com vocês, tá, amor? Então o forno já está quase quente. Já terminei de enrolar as broinhas. Olha, vocês podem fazer assim com a faquinha nela, ó. Assim, ó. Gente, mas vocês não imaginam o tanto que é fácil de fazer. Tanto pro lanche da tarde, como pro café da manhã e essa broinha de milho. Olha. Faz assim, ó. Tá vendo? Fez uma que ficou até grande, ó. E meu abraço hoje vai pra Mônica. Mônica Oliveira de Pernambuco. Eu esqueci o nome dela. Ela é seguidora. Ela é inscrita no meu canal. Igual eu falo. Pra todos que estão nas redes sociais. No Facebook, na minha página no Facebook. E em todas as redes sociais. Compartilhando o meu vídeo também. Vai meu abraço carinhoso pra todos. Então eu vou colocar pra assar. E ali uns 20, 25 minutos. É muito sempre. Vocês viram que é simples de fazer, né? Amores, tchan, 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 tchan. Depois de 15 minutos, assou rapidinho. Olha que lindeza que ficou a nossa broa de fubá, né? Se quiser falar broa de milho. Olha, gente. Meu Deus. Assou rapidinho. 15 minutos. Aí vocês deixam aí uns 5 minutinhos, ou 10, pra tirar da forma, pra ela não quebrar. Porque fica massinha. Olha. Olha. Vocês viram o tamanhinho que eu fiz, né? Olha. Hora de experimentar. Olha aqui. É a mesma coisa daquela da padaria. Olha. Ah, eu nunca saboreei uma delícia dessa. Hum. Hum. Olha. Não tem problema em falar com a boca feia, não. Triste é não ter o que comer, né? Quanto de nossos irmãos não tem pra saborear nada, 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 né? Obrigada, amores. Por tudo. Porque os do YouTube, gente nova que tá chegando no meu YouTube, seja bem-vindo. Nas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo, porque eu também tenho um carinho tão enorme por vocês. Ah, se eu pudesse abraçar cada um pessoalmente. Mas é impossível. Mas pra Deus nada é impossível. Tudo isso vai passar, né? A gente poder abraçar pelo menos os amigos, os mais perto, a família, né? Aquele beijo. Carinhoso o coração de todos vocês. E eu tô gravando receita quase todo dia. Essa aqui vocês vão fazer pra família. Ah, mas não vai ter como fazer. Ó, se a família for grande, porque agora tá todo mundo em quarentena, todo mundo fechado. Mas se a família for grande, dobra a receita. Aí vocês vão ver que isso aqui, que delícia. Supimpa. Aquele abraço, tamanho do universo pra cada um. Ficam com Deus. Aonde chega minha receita, chega o meu carinho, chega o meu abraço. Beijo na família. Ficam com Deus. Até a próxima receita. Lá pra amanhã ou depois eu vou fazer outra receita de Páscoa. Vocês vão surpreender.